O presidente da república está visitando o Nordeste. Na visita que fez a Washington, antes de se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, ele deu uma entrevista para a CNN americana. E eu só ouvi ontem a entrevista na íntegra. Algumas coisas, a maior parte da fala dele eu achei que se saiu muito bem na argumentação e tal. Alguma coisa eu discordei, né? Uma discordância pessoal dele dizer, por exemplo, que metade dos que morreram de Covid foi irresponsabilidade do governo. Vocês sabem muito bem que eu estou vendo no dia a dia o que eu vi no dia a dia. Marido de médica curando aí umas 200 pessoas. Foi porque evitaram que as pessoas fossem tratadas e curadas. Com a possibilidade de serem curadas em poucos dias. Três, quatro, cinco dias. E outra coisa, não preciso falar, é da vacina, né? As pessoas foram vacinadas e continuaram pegando Covid, ou seja, não imunizou. Mas, tudo bem. Outra coisa, pode ser que seja, tenha meia verdade, mas ele poderia ter falado diferente. Perguntaram para ele, a entrevistadora, a Chris Amanpour, que é uma jornalista conhecida lá da CNN, perguntou para ele se ele não via dificuldades em um Brasil que está dividido pela metade e uma metade do Brasil não gosta dele. Ele disse que não, que o brasileiro não é radical, porque o brasileiro gosta mesmo, é de carnaval, de dançar e de cantar. Bem que poderia ter falado que o brasileiro também gosta de trabalhar, gosta de ver as coisas certas, gosta que o país todo cumpra a lei, que a gente quer ser um país sério, né? Mas passa com essa ideia que a gente vive aqui de festa, cantando, feito bobo, né? Bom, pois é, dessa parte eu não gostei. Mas, no geral, ele se saiu bem na entrevista. Bom, vamos mudar de assunto um pouquinho, o que ele não está saindo bem nessa briga com o Banco Central, que está prejudicando a economia brasileira, não vai baixar os juros, está subindo o valor do dólar, desvalorizando o real e, com isso, aumenta a inflação e o Brasil cresce menos. É um problema muito sério. Enquanto isso, o agro está respondendo, o agro do plantio do ano passado, da preparação do solo do ano passado, adubação do ano passado, vai colher esse ano o recorde de 302 milhões de toneladas, 15% a mais em relação à safra anterior, sendo que a ocupação do solo subiu apenas 3,5%. Ora, isso significa aumento de produtividade, crescimento vertical e não horizontal. Mas eu fico me perguntando, né, 39 milhões de toneladas a mais de um ano para o outro. Mas será que o agro vai continuar tendo o apoio dessa ideologia que, em geral, tem preconceito contra o agro, que a gente vê em toda parte, um forte preconceito contra o agro. E o agro, minha gente, está segurando a economia brasileira já há muitos anos. E, por fim, a sensatez da Força Aérea Brasileira prorrogou o prazo de saída dos garimpeiros para 6 de maio. É a melhor, é a forma mais sensata de tratar o assunto. Não adianta, como disse o ministro da Justiça, vamos lá, vamos prender os garimpeiros. Vamos, vai prender 30 mil brasileiros que estavam trabalhando de sol a sol, sob o mosquito da malária, para ver se ganha um futuro na vida. Gente paupérrima que foi para lá, né? Está sendo ilegal, sim, ocupando a reserva indígena. Isso só o Congresso Nacional pode autorizar. Mas tem que sair de lá. Mas sair de lá pacificamente, como brasileiros que foram tentar a vida, né? Enfim, se saírem aos trambolhões, vai haver muita morte no caminho. Até confronto com índios, picada de cobra, gente perdida na floresta, a distância é imensa. É uma reserva do tamanho de Portugal ou do tamanho de Pernambuco, sem contar do lado maior ainda que a do lado venezuelano. Enfim, é uma boa solução dar tempo para uma retirada pacífica, inclusive e principalmente via aérea.